Olá, para você ligado na Rádio Jornal da Web e demais plataformas digitais do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Terça-feira, 8 de junho de 2021, está começando mais um Blog de Torcedor no Ar. Boa noite, quem vai fazer o programa com a gente hoje, do meu lado esquerdo, sempre ele, Raul Alves, com as mensagens. Boa noite, Raul Alves. Muito boa noite, Marcos. Boa noite, Robert. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Um prazer estar aqui em mais um programa. Estamos de volta, né? Ontem não teve programa. Eu já queria aproveitar para convidar o pessoal para mandar sua mensagem, para interagir com a gente, através do nosso chat no canal do YouTube da Rádio Jornal, onde o programa está sendo transmitido. E também no painel interativo da Rádio Jornal, tanto no aplicativo oficial como no site oficial da rádio. Então, vem com a gente, manda sua mensagem e interage. Show de bola, Raul Alves. E hoje, com prazer recebendo aqui de novo. Ele já participou do programa, mas fazia tempo que não participava. E agora, ao vivo, aqui no estúdio. E não é o Liga dos Créditos, viu? O Robert, para quem escuta o Liga dos Créditos, quem curte futebol internacional, está muito já acostumado com o Robert Sarmento, lá, torcedor fiel do Real Madrid. E ele, hoje, com a gente aqui no nosso blog do Torcedor no Ar. Boa noite, Robert. Errei alguma coisa? Boa noite, meu. Errou. Você pediu para eu não voltar mais para o programa, me chamando de torcedor do Real Madrid. Ah, confundi, Raul Alves. Confuse aquele amigo nosso. Pedro Alves, né? Pedro Alves. Torcedor do Atlético de Madrid, mas hoje eu vou deixar o time colchoneiro de lado para a gente falar do futebol pernambucano e também do futebol nacional. Um abraço para você e um abraço para o Raul Alves, né? Que tem uma voz potente, uma primeira vez que eu estou escutando. Gostou, né? Queria ter essa voz. Já chegou dando um recado, convidando o pessoal. Pois é. Ô, Robert, mas você pode falar do Atlético. Tem o Renan Lodi, né? É, o reserva do Brasil. Na seleção brasileira, a reserva. Não deixa de ter um representante colchoneiro, né? E o Felipe também, o zagueiro. Isso, isso. Os dois estão na seleção brasileira. Verdade, verdade. E joga daqui a pouco contra o Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. É, a gente vai passar já já pelos jogos das eliminatórias no nosso placar da noite, que a gente sempre fala aqui antes de começar os temas principais do programa. Mas vou aproveitar para apresentar nosso, quem está complementando a mesa hoje, nossa bancada. Ele, Antônio Gabriel. Boa noite, meu amigo. Um abraço, Frank, um abraço, Robert, um abraço para o nosso Raul Dinei também. Tem divã rubro-negro hoje, não? Tem divã rubro-negro. Tem divã rubro-negro. Ô, como tem, né? Lesões, lesões aí de jogadores importantes. Tiago Neves de novo lesionado, né? Grau 1 na panturrilha direita, a gente trouxe com exclusividade. Também trouxemos com exclusividade renteria, né? Está saindo do esporte, pediu para sair, na verdade, pediu desligamento. Sequer foi treinar hoje. É, e a derrota de domingo, né? Então, tem divã no baixo do jogo do Brasil. Tem divã rubro-negro. Temos sim, temos sim. Vamos falar muito do esporte, do Nauta e do Santa Cruz também. E também, claro, sobre o Brasil e a rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar. Bom, mas agora vamos para as manchetes, o que vamos discutir aqui no programa de hoje. Náutico, o melhor pernambucano neste começo de Brasileirão. Dijavan e Chiesa, as dúvidas para o jogo contra o Guarani. Mais dano à volta, mas esporte perde Tiago Neves para o jogo contra o Fortaleza. E o Santa, já pressionado para o jogo contra o Ferroviário. Mandar também um grande abraço aqui para o pessoal do Senai, parceiro aqui do programa. Senai, o melhor ensino técnico. Então, um grande abraço para o pessoal do Senai, acompanhando aqui o nosso blog do Torcedor no Ar. Já tem gente participando, não é, Raul? Me fala aí quem já está com a gente no nosso chat. É, o pessoal já está chegando. A Eliette Cunha, a Renata Souza, a Patrícia Alves, mandando boa noite. Tem também a Cultura do Pajéu, pedindo uma boa noite para o pessoal. A torcida do Afogados, né? A Cultura do Pajéu, boa noite, amigos. Ah, o nosso amigo Jânio Carlos, né? Jânio Carlos, recebam o abraço da torcida do Afogados. Júlio César Mendonça, Alisson Nascimento, Alex Antônio. A galera está chegando e participando com a gente. Isso, tem perguntas já aqui do esporte do Alex Antônio. Daqui a pouco, o Antônio Gabriel responde e começa o divã rubro-negro aqui no nosso blog do Torcedor no Ar. O pessoal da Rádio Cultura mandou um abraço, um abraço para eles também. Mas eu lembrei agora de um tweet que eu vi agora à tarde, antes desse jogo de 4 de julho em São Paulo. Não sei se era a página oficial do 4 de julho ou uma fanpage que dizia... Saiu a escalação de São Paulo e o tweet era só o seguinte... Danou-se, olha a escalação dos caras. É nesse estilo mesmo que eles estão colocando. Precisava disso. Já que o Antônio Gabriel falou da Copa do Brasil, vamos começar o nosso placar da noite, atualizando você que está nos ouvindo, acompanhando, assistindo ao programa, os jogos que estão rolando, que já rolaram nesta terça-feira, 8 de junho de 2021. Copa do Brasil, São Paulo vence o 4 de julho por 3x1. Levou um susto, levou um gol. Começando a partida, o time piauiense que já tinha vencido por 3x2 lá em Teresina semana passada. Fez 1x0, mas o São Paulo virou 3x1. Gol de Pablo, Luciano e o Gabriel Sara. 3x1, 4 minutos do segundo tempo. Esse jogo no Morumbi, esse resultado está classificando o São Paulo, porque está fazendo dois gols de vantagem, perdeu de um. Não tem mais o gol qualificado, né? Então se o 4 de julho fizer um gol e terminar 3x2, o jogo vai para os pênaltis. Também hoje pela Copa do Brasil, o Santos fez 1x0 no Cienorte. Gol do Marcos Guilherme, se classificou. Para a próxima etapa, já tinha vencido por 2x0 lá no Paraná. E esses são os dois jogos pela Copa do Brasil, que um já acabou e outro estamos no segundo tempo, no caso do São Paulo. Uma grande saga, né, Antônio? Do 4 de julho, mesmo que não se classifique, mas desde que tudo que aconteceu no primeiro jogo, realmente uma... marcante, né, essa Copa do Brasil para o 4 de julho. Temporada, né? O 4 de julho foi também para a Copa do Nordeste. Verdade. Empatou com o esporte aqui do retiro. Temporada marcante. É o tipo de temporada que um clube pequeno, como o 4 de julho, precisa para dar aquela ignição, né? Dar aquela faísca para, quem sabe, mudar de patamar. Conseguir maiores receitas, conseguir subir um pouquinho de nível dentro do contexto estadual, dentro do contexto regional. Vem de um estado onde o futebol é muito pobre, né? O Piauí. A gente não tem grandes representantes em divisões superiores há muito tempo. Então, é uma boa surpresa, uma excelente surpresa. A gente está vendo, na terceira fase da Copa do Brasil, um representante piauiense dentro do Morumbi jogar contra o São Paulo. Não é todo dia. Eu acho que, puxando uma estatística maluca aí de times piauienses que enfrentaram gigantes em fases avançadas de Copa do Brasil, eu acho que o 4 de julho está fazendo história, sem sombra de dúvidas. E tem jogo ainda, né? Estamos com 100 milhões do segundo tempo. Se fizer um gol aí, o 4 de julho volta a levar a vaga para os tempos. E não duvide, né? Exatamente. E nesta temporada ele já eliminou o Cuiabá. Quase que acontece agora. Tiago Vô, por causa da defesa magnífica, quase saiu o segundo gol agora. É muito grande, por conta da pandemia, o Peru ainda não tinha conseguido uma vitória. Surpreendeu, fez 2x0 para cima do Equador. O Equador descontou nos acréscimos. O Gareca, com o Peru, aproveitou o contra-ataque. Era um time que joga um pouco mais de uma forma defensiva, no estilo de jogo desse treinador. E o Equador, como a gente viu aqui contra o Brasil, na última sexta-feira, é um time que também propõe o jogo. É um time que não gosta de ficar apenas com as linhas baixas. É um time que propõe a partida. Não atua, era o melhor ataque. Ou ainda é, se não me engano, o melhor ataque das eliminatórias. Foi para cima. Em duas chegadas rápidas, o Peru fez 2x0. E aí, só apenas nos acréscimos. Já não tinha mais tempo para o Equador buscar um empate. Ruim para o Equador, que veio com duas derrotas. Era um time que não disputou a última Copa do Mundo, mas vinha de uma sequência de mundiais 2006, depois de 2014. Perde esse fôlego, pelo menos nessa parte das eliminatórias. E o Peru se recupera para também poder, quem sabe, disputar novamente um mundial. E esse resultado deixa o Brasil liderando toda e qualquer estatística das eliminatórias. Pontos, vitórias, gols marcados, gols sofridos, saldo, aproveitamento. Tudo o Brasil lidera. Porque o Brasil já tinha tomado a frente como o melhor ataque quando venceu o Equador sexta-feira passada. Fez 2 gols, chegou a 14 gols marcados na competição. O Equador tem 13. E aí o Equador vem para duas rodadas sem marcar. Em casa contra o Peru e agora em sexta-feira contra o Brasil lá no Beira-Rio. Então o Brasil, o hegemônico nas eliminatórias, nessas primeiras, não vou dizer rodadas não, mas nesses primeiros cinco jogos. O Equador, por exemplo, pode cair para a sexta colocação, caso de vitória do Uruguai, por exemplo. Esse jogo que eu vou falar agora, Robert, 0x0, está acabando o primeiro tempo. Venezuela e Equador, 0x0, 44 minutos. A Venezuela que fez um gol, mas foi no lado, né? O Martínez fez o gol aos 16 minutos para a Venezuela, mas o VAR assinalou o toque de mão na bola e enlou o gol da Venezuela. Então está acabando o primeiro tempo entre Venezuela e Uruguai. E também teremos hoje o jogo da Argentina. Colômbia e Argentina. Jogo na Colômbia, com liberação de parte do público em Barranquilha. Grande novidade. Cerca de 10 mil pessoas. E já tem gol da Argentina, 7 minutos aqui de jogo, gol de Romero, zagueiro da Argentina. Fez o gol aos 2 minutos, então a Argentina vai ganhando da Colômbia por 1x0. Começou agora a partida e a Argentina já vence depois de dois empates seguidos nas eliminatórias. E teremos ainda hoje Chile e Bolívia, 10h30 da noite. Belíssimo horário, hein? Pois é, Chile e Bolívia, para fechar jornal também, é fantástico. E segundo gol da Argentina, viu? Paredes, 2x0 para a Argentina, 7 minutos. Começou voando lá o jogo lá em Barranquilha. E o São Paulo fez o quarto gol, viu, Robert? 4x1 para o São Paulo. Então agora o 4x1 precisa de dois gols para levar a disputa para os pênaltis, meus amigos. Mas antes de entrarmos aí na nossa... Tem gente falando de seleção brasileira, né, Raul? Leia algumas mensagens para já já a gente entrar no futebol pernambucano. É, o Davidson mandou duas mensagens aqui sobre seleção brasileira. Ele pergunta se o Daniel Alves é titular na seleção. Lesionado, foi cortado e veio o Emerson Royal. Eu acho que ele está perguntando sem lesão, né, se o Daniel tem vaga como titular. Ah, para mim sim. Eu acho o Emerson uma boa opção. Um jogador que já vem umas duas temporadas no Betis. Ele era um jogador do Barcelona e meio que foi emprestado. Aquele negócio, aquele tipo de acordo. O jogador vai jogar no outro clube, mas a preferência de compra, caso ele seja valorizado, é do clube anterior. No caso, o Barcelona. O Barcelona recomprou ele, mas ele já vinha merecendo uma oportunidade há muito tempo. Eu espero que, para uma Copa do Mundo, eu acho que ele continue nesse nível, que ele consiga crescer. Porque eu não vejo mais o Daniel Alves disputando o Mundial. Acho que já deu, já. Tanto é que, por exemplo, em 2014, ele foi com o Maicon e perdeu a posição. Em 2018, ele também teve um problema e acabou o Fagner também jogando, por exemplo, contra a Bélgica. Eu acho que, por idade, o Daniel Alves não seria uma opção mais não. Eu apostaria muito no ele. Esses dois exemplos que você citou, o Maicon, em 2010, é o melhor lateral direito do mundo. Em 2014, o Maicon foi como reserva e assumiu a posição do Daniel. Em 2018, foi questão de lesão. Lesão, exatamente. Mas eu acho que, por idade, para 2022, acho que já deu para o Daniel. Para as eliminatórias, por um momento, valem. Mas para pensar no futuro, eu ficaria com o Emerson Royal, que vai no Barcelona. Talvez, se ele mantém o nível. E ele emenda com outra, né? Ele pergunta, Ederson ou Alisson? Qual seria o melhor na opinião de vocês? Aproveitando, Antônio, fala a sua expectativa, né? Você vai trabalhar no jogo daqui a pouco. A Rádio Jornal transmite o jogo Paraguai e Brasil. Sua expectativa para esse jogo do Brasil. E também responda aí o Davidson, Ederson ou Alisson. É, vamos lá. Expectativa, né? Acho que o Brasil tem uma parada dura contra o Paraguai. É outra seleção invicta nessas eliminatórias. São quatro empates. O Brasil não ganha lá desde 85. Desde 85, né? Quase quatro décadas que o Brasil não vence lá no Defensores de El Chaco. Não no Defensores de El Chaco em si, mas em Assunção contra o Paraguai. É uma estatística que a gente tem que levar em conta. Desde então, são quatro jogos, dois empates e duas derrotas. Tem que se levar em conta também a campanha que o Paraguai vem fazendo. É um time que está invicto na competição. São quatro empates e apenas uma vitória contra a Venezuela. Então, é uma seleção interessante. É uma seleção que tem alguns valores que eu particularmente gosto bastante. Você tem o André Romero, que é o artilheiro da equipe com quatro gols nas eliminatórias. É bom jogador do São Lourenço. Você tem o Miguel Almiron, que pra mim é o grande craque dessa equipe, do Newcastle. E a Zaga, né? A Zaga é excelente. Júnior Alonso e também o Gustavo Gomes. Então, é um time que desde que o Berrizo chegou, o Eduardo Berrizo, que inclusive o último trabalho que, se a gente for puxar pela memória, foi dele no Sevilla, lá na Espanha. Desde que o Berrizo chegou, ele conseguiu, tá conseguindo dar uma cara, tá conseguindo dar uma estrutura tática e observando bem. Aliás, utilizando bem os valores que ele tem à disposição. São bons jogadores que a seleção paraguaia tem pra montar uma equipe. E isso vem sendo construído a cada rodada, a cada convocação feita pelo Berrizo. Acima de tudo, o Paraguai é o tipo de time que merece esse cuidado na hora de ser enfrentado. É o tipo de time que tem muita força física, é o tipo de time que tem muita velocidade. É um desafio, sim, pra seleção brasileira. Agora, no momento que a seleção vem, tão superior aos adversários, o Brasil encarou o Equador, o Equador sendo o melhor ataque da competição. Um time que vinha de uma goleada pra cima do... Ô, rapaz. Vinha de uma goleada pra cima da Colômbia, certo? Um placar elástico pra cima da Colômbia, 6x1. E 4x2 no Uruguai. E por mais que o Brasil não tenha feito uma partida exuberante, o Equador não fez nada no jogo. Absolutamente nada. Foi totalmente controlado pela seleção brasileira. Então, o momento é muito bom. Uma vitória contra o Paraguai, além de quebrar esse tabu, deixa ainda mais claro que... Deixa ainda mais claro a superioridade da seleção brasileira diante de seus pares aqui, seus adversários, na América do Sul. Acho que é um excelente teste. É um teste muito bom pro Tite. É um teste bom pra retomar ritmo de uma vez por todas da seleção. Vai emendar com a Copa América, mas dá pra se testar uma nova função. Então, quero ver uma nova função, não um novo esquema, né? Quero ver quais serão as mudanças também dessa seleção brasileira. O Gabigol não ganha sequência, né? Até vi uma opinião de um dos colunistas do Eixo Rio-São Paulo, dizendo que o Gabigol merecia sequência, de fato. Não quero queimar o jogador pelas quatro oportunidades que ele perdeu como titular depois de tanto tempo da seleção brasileira. Longe de mim. Mas não pode se pensar dessa maneira, né? Se o time do Brasil funcionou de uma maneira melhor sem ele, e diante de um adversário como o Paraguai, o Tite enxerga que é preciso mudar um pouco a característica do time, então, de fato, se for pro Gabigol sair, ele vai sair. Eu acho que é algo que a gente tem que pensar. O Firmino é um jogador mais completo, mais interessante. É um cara que é um nove, que faz uma função de dez. Você tem também o próprio Everton Ribeiro com mais condições de jogar. Enfim, são várias opções. Mas eu acho que a tendência é ele colocar o Gabriel Jesus pra colocar muito mais o Gabriel por um lado e deixar o Neymar centralizado. Não, não. O Gabriel Jesus é certo. O Gabriel Jesus é certo, né? E ele vai jogar muito mais com o Neymar centralizado. Não, o Gabriel Jesus é certo. Agora, a dúvida do time é entre Firmino, Everton Ribeiro e Paquetá. Eu tô nem contando o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus tá certo no time mesmo. Mas a ausência do Gabigol e quem vem no lugar. Se vai permanecer com o Paquetá, se vai vir o Firmino ou se vai vir o Everton Ribeiro. O Gabriel Jesus é titular. Agora, e sobre a disputa no gol? Alisson. Alisson. Pra mim é o titular da seleção. Isso. Daqui a pouco, então, a Rádio Jornal transmite Paraguai e Brasil pelas eliminatórias com narração de Alexandre Costa, comentário de Ralf de Cavalho, Antônio Gabriel e também Marcelo Araújo. Equipe já escalada pra esse Brasil, Paraguai e Brasil, lá em Assunção. E agradecer aqui a mensagem do Alex Antônio, parabenizando a TV Jornal pelos direitos da Copa América, sim. A Copa América começa no domingo, Brasil e Venezuela. E você vai assistir na TV Jornal SBT e também ouvir na Rádio Jornal. Bom, galera, daqui a pouco a gente vai falar muito sobre os clubes pernambucanos. Mas agora, dá um recado super especial. E aí, com a qualidade de senai, faça a Senai e dê uma virada na sua vida. 78% dos alunos são contratados porque as empresas preferem a qualidade Senai. Com uma formação valorizada, conquiste um emprego, uma carreira e realize seus sonhos. São cursos técnicos nas modalidades presencial e EAD, todos com aulas práticas. Ligue 0800 600 9606 0800 600 9606 e matricule-se já com 50% de desconto na primeira mensalidade e até 20% nas demais. Senai, o melhor ensino técnico. Diga que ouviu aqui a propaganda no blog Torcedor e fale com o pessoal do Senai. Lá embaixo na descrição da live tem mais informações com o link dessas promoções. Bom, Camutanga, solta aí a nossa guitarra para falarmos do Campeonato Brasileiro. Antes, só dizer que o São Paulo fez mais um. Vê 5x1 no 4 de julho. Só uma vida agora que o time piauiense está bem complicada lá no Morumbi. Bom, falar de Brasileirão, porque o Náutico jogou ontem, complementando aí a segunda rodada dos times pernambucanos. O Timbu venceu a vitória por 1x0 lá no Barradão. Um jogo bom, gostei do jogo. O Sport no domingo perdeu para o Atlético Mineiro 1x0 na Liga do Retiro. E no sábado, o Santa ficou no 0x0 com o Floresta pela Série C. Também teve o Retro vencendo no domingo o Murici e o Central perdeu para o América de Natal. Mas o Náutico é o melhor pernambucano nesse começo de Campeonato Brasileiro. Não deixa de ser uma surpresa, hein, meu caro Robert Sarmentos? O Náutico é um time bem equilibrado, né, bastante equilibrado. Agora, um problema, antes de falar dos pontos positivos, eu vejo um lado negativo no Náutico, que é a formação no ataque. Eu acho que o time cria muito, tem um volume de jogo muito grande e agora peca muito nas finalizações. E principalmente em lances que poderiam ser resultado numa tabela, acabam virando lances individuais. Mas muito com o Eric, por exemplo, que ele gosta muito de pegar a bola pela ponta, puxar para o meio e finalizar. Quando eu acho que o ideal desse tipo de jogada é você esperar a passagem do lateral em certos momentos e fazer um passe, tentar buscar um 2 e buscar fazer uma tabela devolvendo para o meio da área, para o centroavante finalizar. Então eu vejo que o Náutico cria muito, tem sempre muitas oportunidades, mas vem pecando nessas finalizações. Tanto é que as duas vitórias foram por um gol de diferença. O ponto positivo, o sistema defensivo, principalmente com a dupla de zaga. O Wagner Leonardo, que foi um achado muito bom do time do Náutico nessa temporada, encaixou muito bem com o Camutanga. E apesar do time estar atuando com o lateral esquerdo improvisado, que é o Brian, o Náutico vem sofrendo pouco. Eu não lembro de grandes chances do Vitória na partida de ontem, exceto por uma bola na trave, que foi uma bola rebatida, veio um chute de primeira explodindo travessão. Mas eu não lembro de nenhuma grande defesa do Alex Alves nessas duas primeiras rodadas da Série B. Então o Náutico bastante equilibrado, uma coisa que não se via muito no Pernambucano, um time que atacava muito, fazia muitos gols, mas também sempre estava levando. A gente viu isso nas finais contra o Sporting. A gente teve chance de matar as partidas, não conseguiu. E nesse início da Série B mudou um pouco essa perspectiva. Se seguir assim, é um forte candidato a brigar pelo acesso nesta Série B. E o Robert falou do Alex Alves, Antônio. O Alex está na seleção da rodada, viu? Foi votado o Alex Alves. Eu fiquei meio em dúvida no chute de fora da área do Gabriel Bispo ontem. E ele defendeu meio estranho, né? O bloco foi para o escanteio. Foi um goleiro confiável. É, mas ele entrou na seleção da rodada. O Alex Alves, o único alvo e rubro na seleção da rodada. Tem o G2 do Remo, tem o Bruno Silva do Havaí, tem o Canu do Botafogo, o Thiago Enes do Remo, que passou pelo Náutico, o Aleph Manga do Goiás, está lá no blog do torcedor. Com o treinador, com tanta facilidade, sabe? É questão de tempo mesmo, é questão de assimilação de ideia, compreensão de trabalho, de grupo unido, grupo fechado. Então o Náutico tem esse ponto fortíssimo dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, algo que a gente já vislumbrava depois da final do Campeonato Pernambucano, né? Muita gente falava se o que o Náutico enfrentou era parâmetro para a Série B, a resposta está aí. São duas vitórias magras? São. Mas são duas vitórias que o placar engana. Não porque o Náutico não merecia, mereceu. Cada uma dessas vitórias. E mereceu vencer até por mais. Então, o controle que o Náutico teve sobre o jogo diante de uma vitória, e não foi uma partida fácil, né? A gente não pode colocar isso. Foi um jogo difícil. No primeiro tempo eu gostei muito, porque o Náutico, com o seu estilo de posse de bola, foi um vitório muito rápido no contra-ataque. Isso, foi um jogo difícil. Então, mostra que apesar da dificuldade, apesar do parâmetro técnico mais alto, o Náutico ainda consegue ser consistente, consegue ser equilibrado. Isso é muito bom. E um ponto que o Roberto ressaltou que eu concordo. É preciso saber aproveitar um pouco mais as chances, porque vai ter time mais matreiro nessa Série B. Vai ter time com mais qualidade lá na frente do que o Vitória. O Vitória, meu Deus do céu, a situação apertou, botou o Diney, né? Subdinossauro dentro de campo, com todo respeito, 38 anos quase, mas um cara que não rende mais. A gente viu, ele até botou, fez uma jogada pra uma bola na trave, mas... Do Soares, né? Do Soares, isso. Bom jogador do Soares, inclusive. Mas é um time do Vitória que tem suas dificuldades, tem suas questões técnicas, né? É um time muito novo. Quando o Náutico enfrentar um time com maior qualidade lá na frente, por exemplo, um operário com o Ricardo Bueno e o Rodrigo Pimpão, um dos jogadores que, teve a oportunidade, eles vão marcar. Então, precisa o Náutico saber converter mais essas chances que cria. Mas, se esse é o grande problema do Santa e do Esporte, por exemplo, os três da capital estariam muito bem, né? Esse é o grande problema do Náutico. Precisa aproveitar melhor as chances que cria. Que grande problema, né? Meu caro, Raul, fala um pouquinho do jogo de ontem. Você gostou do jogo de ontem? Eu gostei do jogo. Além do futebol que o Náutico jogou, eu gostei da partida. Ontem, Vitória e Náutico. Fala um pouquinho da sua visão do jogo de ontem e as primeiras mensagens aí dos Alves Rubros, porque o Luiz Carlos está discordando um pouco da gente, né? Em relação à defesa, nós primeiro dê sua opinião aí sobre o jogo, Raul. Eu acho que tem dois pontos para se destacar. Primeiro, a solidez defensiva do Náutico. O Náutico, na Série B do ano passado, teve muito problema com isso, de tomar gol, principalmente no finalzinho dos jogos. O Náutico perdeu muitos pontos na Série B. Eu acho que, se a gente for mais além, dá até para dizer que, se o Náutico não tivesse perdido tantos pontos por ter tomado gols no final dos jogos, talvez ele não chegava naquela situação no final da Série B, de estar brigando diretamente contra o rebaixamento. Foram muitos jogos que o Náutico tomou gols no final, então isso é preocupante. E isso vai ao encontro até o que o Antônio estava falando, de aproveitar as oportunidades. Se tomar um gol faz com que o time perca pontos, é porque o placar está pequeno. Então, se aproveita as oportunidades e abre um placar mais elástico, um gol talvez não vá tirar pontos do Náutico. Então, é importante sim aproveitar as oportunidades. E também em relação ao estadual. Muito se duvidou do Náutico pelo nível do campeonato estadual, as equipes que o Náutico enfrentou. Será que o Náutico ia conseguir apresentar esse mesmo desempenho na Série B? E o que se viu nesses dois jogos, pelo menos, é uma postura igual. Igual. O Náutico não mudou sua postura em relação ao que estava jogando no estadual. Então, isso é animador para essa Série B, para a equipe do Náutico na sequência da competição. O Luiz Carlos, ele mandou uma mensagem aqui. Ele fala sobre trazer jogadores para a posição, porque o Davidson perguntou antes, além de um goleiro, qual posição ainda falta para um reforço no Náutico? Eu penso muito no meio campista, para ocupar um espaço, ou junto com o Jean Carlos, ou para substituí-lo em uma determinada parte da Série B, porque é um campeonato longo, de 38 rodadas. É um discurso até já batido isso. Você não vai poder contar com aquele jogador muito dificilmente com todas as partidas. E ele é um jogador que se desgasta muito. No jogo passado, por exemplo, contra o Vitória, agora ele saiu da partida completamente exausto. E o Náutico acaba colocando um volante. Tudo bem, o resultado ajudava. Mas o Náutico não tem aquela peça no meio de campo que substitui o Jean Carlos. Está a negociação com o Bismarck, né? Não sei se... É, o Hélio disse que o Bismarck estava treinando, né? Ele conhece o Hélio, estava treinando nos aflitos, mas disse que o Bismarck vai voltar para o mundo árabe, né? Segundo o Hélio disse ontem, na coletiva do jogo, quando perguntado. E o que se fala em lateral esquerdo, né? Está se falando muito... Porque está jogando com um improvisado, o Brian, o que chegou para tomar a ponta da posição, está no banco. É, o Rafinha, né? E tem se falado no Breno Lohan, não é, Raul, Breno Rolã, Breno Lohan, que está se falando que pode vir para o Náutico, que passou pelo futebol do Chip. Então, é o que pode... O Náutico não confirmou ainda, mas, segundo o João Vítor, estava dizendo no Bola Rolanda, pode confirmar até amanhã. Esse jogador, Breno Lohan, pode ser o novo reforço do Náutico. São reforços que podem pintar aí. E o Luiz Carlos também, aquela mensagem que você falou, ele discorda da gente. A gente estava elogiando a solidez defensiva do Náutico. Pois é, né? Ele disse que... Me encontra isso. Infelizmente, a zaga do Náutico oscila demais e não é de hoje. Ainda tem muita gente que tapa os ouvidos para isso. Quando enfrentar um Botafogo e um Vasco, isso vai ser muito prejudicial. Essa é a opinião do Luiz Carlos, discordando da gente aí sobre a zaga do Náutico. Eu respeito a opinião do Luiz Carlos, mas eu convido ele também a assistir os jogos do Botafogo e do Vasco. Esse é um ponto que eu iria falar. Não dá para colocar o Botafogo e o Vasco como exemplo por conta das suas camisas. São times que só não estão jogando futebol de altíssimo nível. Eu acompanhei, por exemplo, o Vasco e Ponte Preta. O Vasco criou pouquíssimo na partida e depende muito do Cano. Se o Cano... O Vasco vence muitas partidas por conta disso. É um lance fortuito e o Cano vai lá e balança redes. Um lance de pênalti, o Cano vai lá e marca. Mas não são clubes que dá para temer o Náutico, não. Acho que o Náutico tem nível assim para bater essas duas equipes e a sistema defensivo. Se continuar assim, como a tendência é que continue, acho que o Náutico tem totalas condições de se manter essa solidez defensiva. É, dos três, o Botafogo começou melhor, né? O Botafogo tem quatro pontos. Empatou com o Vila e venceu o Curitiba. Tem quatro pontos na competição. Mas chegou a empatar com o Vila e com o Miamas, por exemplo. Isso. O equipe do Vasco tem um ponto, né? Empatou com a ponte e perdeu o operário. E o Cruzeiro, pior ainda, né? O Cruzeiro perdeu os dois jogos. Disputou a Lanterna com zero ponto. O Cruzeiro... O único, né? Que perdeu os dois jogos. Pois é. E com requins de crueldade. Ele estava perdendo do CRB. Chega a empatar em 3x3 e leva o quarto gol. O Cruzeiro quis fazer como a CRB da temporada passada. Começou a zerar. Ele começou com menos seis pontos. Ele teve seis pontos para ganhar agora. Ele disse, não, vai ficar zerado. Raulden, pode mandar umas balas aí. Alguém perguntou aqui. Eu estava até procurando quem foi. A pessoa que perguntou aqui, me desculpe. Mas alguém perguntou. Com esse futebol que o Nautico está apresentando. É um candidato ao título? O que é que vocês acham? Ao título, eu acho muito complicado. Você tem uma CRB muito disputada com Havaí, com Curitiba, com Botafogo, com Vasco. Eu acho que o Nautico está na briga. Acho que não dá para... Até para esse começo de campeonato, não dá para você prever muita coisa. Por exemplo, no Cruzeiro tem um time melhor do que o da temporada passada. E vai crescer na competição. Por mais que não seja, talvez, o melhor elenco da Série B. Mas o Cruzeiro não vai, dificilmente, na minha visão, brigar contra o rebaixamento. Existe o Goiás também, como forte candidato. Sempre briga. Então, acho que o Nautico vai estar nesse bolo aí. Tem com o futebol para isso. Eu acho que se buscar alguns reforços pontuais, como a gente trouxe aqui, um reserva para o meio de campo, um lateral esquerdo. Talvez mais um centroavante, porque eu não tenho essa confiança no Paiva para ser o substituto do Chiesa. E nem tanto assim também no próprio Chiesa. Mas eu acho que o Nautico está nesse bolo aí de brigar pelo acesso. Porque tem futebol para isso. Tem equilíbrio técnico e tático para poder brigar forte até o fim da Série B. O Caio César cita aqui o Rafael Ribeiro. Se ele poderia ajudar, o Rafael está no Fulminense. Está escrito na Libertadores. O Marcos Santos diz que o Nautico tem time bom para a Série B e Série C. Para a Série A, não. Diz aqui o Marcos Santos. O próximo desafio do Nautico é o Guarani. Sexta-feira, lá no Brinco de Ouro da Princesa. Em Campinas, o Guarani que está bem, faz uma boa campanha. Tem quatro pontos. Brusque e Nautico lideram com seis pontos. O Brusque fez um gol a mais do que o Nautico. Por isso está em primeiro. O Nautico em segundo. Guarani, Botafogo, Goiás e CRB com quatro pontos. Assim como o Clube do Remo, que também começa bem a Série B. Para esse jogo contra a equipe do Bugri, treinado pelo Daniel Paulista, o Helios Anjos tem duas dúvidas, dúvidas importantes. O Djavan e o Chiesa. O Chiesa até botou uma foto com o tornozelo inchado, reclamando do pênalti. Eu não achei pênalti, mas é um lance duvidoso. E o Djavan também saiu de campo de novo. O lance, o joelho inchado, não significa que foi uma entrada forte. A gente fica muitas vezes o contato com o osso, talvez. E aí, por exemplo, o joelho do jogador pode ter batido na coxa do Chiesa, alguma coisa do tipo, e fez um inchaço. Mas a gente viu o lance na televisão. A gente estava até aqui na redação. O Marco Leandri não achou pênalti no momento. É, porque na verdade ele acabou batendo. Há um contato e o Chiesa acaba caindo. Então o Chiesa vai se recuperar, sofreu uma pancada no tornozelo. E será avaliado, enquanto o Djavan sentiu o músculo posterior da coxa esquerda e vai fazer o exame e aguardar o resultado. E o Haldane, o charado do nosso querido Haldane Alves aqui, foi cansaço e não preocupa para o jogo contra o Guarani. Aí uma passada no DM do clube náutico Capibarib, que pode ter novidades amanhã em termos de contratação. Bom, meu caro Tomutang, por favor, suba aí a nossa guitarrinha para mudarmos para o Esporte Clube do Recife. Isso, antes de falarmos do esporte... Brasil confirmado, tá? Escalação da seleção brasileira. Manda a bola, manda a bola. Alisson, Danilo, Militão, Marquinhos e Alexandro. Casemiro, Fred, Richard, Lisson e Jesus. Neymar e Firmino. Firmino? Firmino. De terceira opção para titular no jogo seguinte da seleção brasileira. Firmino, né? Pouco se falou do Roberto Firmino. Se falava mais do Everton Ribeiro, né? Pois é. O Firmino aí. Daqui a pouco o Rádio Jornal transmite Paraguai e Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Até peço, Marcos Leandro, até porque estou envolvido na transmissão logo depois, para a gente tentar fazer um compacto do Divã Rubro Negro. Já tem que ir para o estúdio daqui a pouco. Vamos lá, então. Lá com o Alexandre Costa. Vamos lá, então. Vamos começar agora. Divã Rubro Negro. Vai ser um Divã não, vai ser uma poltrona. Começando pela principal notícia do dia, né? Thiago Neves fora 15 dias, né? Antônio sentiu aí lesão grau 1 na panturrilha, né? Então ele já que vinha de lesão na coxa, agora sente a panturrilha e vai desfocar o esporte para o jogo contra o Fortaleza e também o próximo jogo que é contra o Grêmio, né? Isso. Assim, eu estava até comentando isso no Bola Rolando, eu quero realmente entender de uma perspectiva clínica, de um especialista no assunto, quais são os impactos de um atleta profissional de futebol desenvolver, ter um quadro de Covid-19? Porque o Thiago Neves, não é pela idade avançada, ele tem 36 anos, temporada passada ele fez jogo atrás de jogo com a camisa do esporte, jogo final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana, não é questão de idade. Ano passado, meses atrás, ele estava assim. Então ele desenvolveu o quadro da Covid-19, ficou afastado, logo depois acumulou uma lesão na coxa e agora uma lesão na panturrilha. E no espaço que ele teve de tempo saudável, não andeu. Então, quais são os impactos que o coronavírus pode causar no atleta profissional? Até em termos físicos, até em termos musculares, porque está muito claro que desde esse quadro de Covid, o Thiago Neves está sofrendo bastante, não só na parte técnica, mas na parte física também. O Marinho, por exemplo, que teve Covid também, quando ele voltou, ele também deu uma entrevista desse tipo, dizendo que se sentia, não conseguiria correr como ele vinha antes, ele iria levar muito tempo para poder voltar àquela fase que ele teve na temporada passada, porque o corpo ainda sente. E eu lembro de ter acompanhado um comentário do Marcelo Barredo, que é apresentador do Sport TV, que ele fazia um questionamento semelhante ao Antônio, que o Antônio trouxe aqui. Porque a gente está há tanto tempo nessa pandemia, são tantos casos de Covid, que acabou virando meio que, entre aspas, uma situação normal. Você faz como se fosse um cartão amarelo. Você ter um jogador com Covid virou uma estatística, como se o jogador tivesse um cartão amarelo, ou como se ele tivesse uma lesão. Daqui a dez dias ele volta. É, ele vai por 15 dias afastado e depois ele volta a jogar, quando, na verdade, é uma doença que o organismo ainda está se adaptando. Nem a própria ciência ainda tem 100% de conhecimento sobre essa Covid-19. Então, é muito complicado para um jogador que depende muito de uma estrutura física, ter o seu organismo completamente infectado por uma doença. Então, para ele voltar, realmente é complicado. E principalmente porque afeta o cansaço. a respiração deste atleta. Então, vale muito ir atrás desse questionamento porque vários jogadores também se manifestaram sobre essa dificuldade de, após a Covid, poder o corpo se adaptar novamente às condições físicas de um atleta para ele poder atuar bem em alto nível durante 90 minutos e por várias partidas. É bom, Antônio. Só atualizando aqui para o pessoal. Copa do Brasil, né? O 4 de julho realmente sentiu agora o golpe. Então, 8x1 para o São Paulo, no Morumbi. Então, realmente, o sonho do 4 de julho... Não é o primeiro jogo, está tudo certo. É, realmente vai ficar por aí. Já entrou para a história. 8x1 para o São Paulo, agora no Morumbi. Antônio, então, assim, com o Thiago fora, espera-se o Gustavo, né? O Gustavo assume esse papel no meio de campo do esporte, mas eu vou ser sincero com você, eu não gostei do Gustavo domingo, não, contra o Atlético. Eu esperava mais. Entrou logo no começo do jogo, né? Porque o Thiago sentiu cedo a lesão. Eu esperava mais do Gustavo. Dentro do que, da realidade do jogador, 18 anos, acabou de se formar como profissional, eu acho que ele entrou e ainda fez muito. Também dentro de um contexto de um time do esporte, um coletivo do esporte, que não estava rendendo absolutamente nada na partida. Ele ainda fez um salseiro por ali, criou algumas situações, se movimentou bem. Mas, de fato, eu acho que o Gustavo vem bem nas últimas partidas, e é claro que a cobrança se torna mais alta, né? O FIBA também é um patamar alto pelo que ele fez contra o Inter. Exato. O patamar é alto. A gente espera pelo que ele fez contra o Inter. Só que a gente tem que lembrar que é um moleque. É um moleque ainda, né? Com a camisa do esporte. E por ser um moleque, por ser um cara que está aprendendo agora, está lidando agora com o futebol profissional, e logo de cara com a Série A, ele vai oscilar e muito. É natural que ele oscile. E ainda mais dentro de um coletivo do esporte que está longe de pronto. Então, eu acho que o Gustavo, dentro desses contextos, contextos, como diria Jair Ventura, fez uma boa partida, sim. E eu acho que não é uma oportunidade, é a oportunidade, a chance do Gustavo agora ser o titular do esporte, pelo menos nos próximos dois jogos, já que o Thiago Neves está lesionado por até 15 dias, dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. É a oportunidade para ele, de fato, marcar território e dizer, olha, eu tenho vaga nesse time. para liberar você para o jogo do Brasil, só para fechar, Renteria, né? Notícia também de hoje. Alguém está surpreso? Não. Não. Tem alguém surpreso aqui na mesa? Renteria não jogou pelo esporte e não vai jogar, né? Você está surpreso, Frank? De maneira nenhuma. O Renteria chegou de uma temporada ruim no Botafogo, todo mundo falava sobre isso, teve pouquíssimo tempo em campo no Botafogo, chegou com uma indicação do técnico Jair Ventura que uma semana depois foi demitido, ele está bem fisicamente, treinou esse tempo todinho, só não jogou no Pernambucano porque não foi inscrito e não pegou nem relação. Não é aquela questão do seguinte, ah, o cara não está sendo utilizado, feito Betinho, Betinho agora no esporte, Betinho não está sendo utilizado, mas está sendo relacionado. Renteria nem relacionado foi, teve jogo que o esporte foi no Brasil, nem se convenci no Brasileirão, com dois volantes, um volante só no banco e ele não estava sendo relacionado. Então, sinceramente, não fico surpreso, é um jogador que não está tendo oportunidade, que quer ter oportunidade, todo jogador quer estar jogando e o esporte mesmo, o próprio esporte, a própria diretoria de futebol já disse que não vai colocar nenhum empecilho para a saída dele. Valeu, Antônio, vai se preparar aí mais um pouquinho para o jogo do Brasil e como já saiu a escala, você vai participar mais vezes essa semana do nosso programa, então tem mais divã do esporte. Eu vou compensar essa minha... Ao longo da semana. Essa minha rápida participação no divã rubro-negro para depois o torcedor mandar a sua mágoa aqui para a gente, para a gente destilar ela direitinho. Valeu, parceiro, um abraço e bom jogo. Valeu. Meu caro Haldem, passe aí pelas mensagens para a gente avançar também no esporte e falar também um pouquinho do Santa Cruz. O Marcos Santos disse que o Micael tem que ir para o banco e entrar no segundo tempo. Já o Alex Antônio acha que já está na hora do Thiago pegar o beco. Eu peguei coronavírus e trabalho pesado todos os dias. Corona não é desculpa. Eu também tive corona. Essa é a mensagem do Alex Antônio. A gente estava falando sobre o Thiago ainda está sentindo os efeitos. Em relação ao Micael e o André, é questão de tempo apenas. para o André assumir o posto de titular. Porque o André vinha atuando pouco na Turquia depois que teve aquele processo para poder chegar aqui, para ser regularizado. Em questão de tempo, o André assumiu titularidade. Porque ele não veio para ser reserva do Micael. Venhamos e convenhamos. Deixa eu aproveitar. Antes de você continuar, Haldemir, com as mensagens, deixa eu agradecer aqui o Luiz Carlos que, na verdade, o Júlio César perguntou de novo sobre a Série A2 do Pernambucano se tinha saído tabela. E o Luiz Carlos respondeu aqui que não saiu tabela. Houve uma espécie de conselho arbitral para ver quem vai disputar a competição no começo dessa semana. Mas tabela ainda não saiu, Júlio. Quando sair, a gente vai falar assim e pode cobrar aqui no programa que a gente fala da Série A2 do Pernambucano que tem o Ibis turbinado. O Ibis fechou um patrocínio aí com a marca internacional de jogos e apostas e quem sabe o Ibis não vai subir para a Série A1 do Pernambucano. Eu não estou mais criando expectativas em 2021. Não vou ficar com essa expectativa que o Ibis vai voltar para a Série A1 do Pernambucano. Não quero me decepcionar. Agora, se subir, a torcida vai protestar, né? É, se abrindo. Não pode. Não, vou comemorar. Vou protestar, não. Vou comemorar. Ô, Marcos, o Emanuel manda aqui no painel interativo da Rádio Jornal. Ele diz que o problema é que nós, rubro-negros, estamos esperando o esporte ficar pronto desde o começo do ano passado. Esse é o desabafo do Emanuel aqui. Ele é de Recife. Está mandando a mensagem. É verdade. E tem aqui outro amigo, o Pedro. Pedro Queiroz, que ele está preocupado com esse jogo contra o Fortaleza. E, de fato, acho que tem que se preocupar mesmo. O Fortaleza vem jogando muito bem. Meteu 5x1 no Internacional, né? Se o esporte comemorou o empate com o Inter em 2x2, o Fortaleza meteu 5 no Internacional. Venceu o Atlético Mineiro lá. Fora de casa, né? No Mineirão. Então, há motivo, né, Roberto? Para o Pedro ficar preocupado aqui no próximo jogo. Exatamente. Até por conta da situação defensiva do esporte. Que vem deixando muitos espaços e o Fortaleza é um time muito veloz. Diferentemente do Jair Ventura, que fazia, de fato, uma retranca, duas linhas ali posicionadas, bem recuadas. O Lousa solta um pouco mais o time. Até porque ele tem mais peças para isso, ofensivas, para dessa movimentação. Só que, do outro lado, tem o Fortaleza muito embalado, que a gente viu no jogo contra o Atlético e, principalmente, contra o Internacional, que é um time que usa muito o lado direito com o Iago Pikachu. É um jogador muito rápido, que finaliza muito bem. Está jogando como ponta, não como lateral direito. E é um time muito bem organizado defensivamente e sai na velocidade. Não no contra-ataque, mas numa velocidade. Aperta a saída de bola e, quando precisa baixar as poucas linhas, tem muita velocidade. E, quando não é o Iago Pikachu, é um time que sabe usar a bola parada com o Wellington Paulista. Então, o esporte tem que ter, de fato, cuidado, que é um time que está motivado e que não é aquele time que... Eu não me arrisco a pronúncia que eu ainda não peguei o nome da pronúncia do treinador do Fortaleza, que puder me ajudar. Mas é um time que não faz. Faz um, faz dois e tenta fazer o terceiro, tenta fazer o quarto. Foi assim, por exemplo, contra o Internacional. Pois é. E duas lembranças aí para o Sudo Esporte. Primeiro que esse jogo contra o Fortaleza mudou de horário, passou para as oito e meia da noite, porque o Brasil estreia na Copa América às seis horas contra a Venezuela. Jogo que você vai acompanhar aqui na TV Jornal e também na Rádio Jornal. Então, o jogo do esporte passou para oito e meia. E, no domingo também, o terceiro jogo do esporte, oito e meia, né? Foi assim contra o Inter, foi assim contra o Atlético e agora contra a equipe do Fortaleza. E o Maidana volta, Raul. Talvez possa ser que esses espaços na defesa possam corrigir com a volta aí do Maidana. Acabou o jogo, né? Do 4 de julho, nove a um. São Paulo fez mais um gol, então acabou nove a um no Morumbi. São Paulo aí devolveu a derrota, né? A derrota que teve lá em Teresina, fazendo nove gols no 4 de julho pela Copa do Brasil. Tem outra pergunta aqui que eu queria achar sobre o esporte, mas eu vou procurar aqui. O Júlio Mendonça está perguntando, Raul, sobre a Série A2 e dizendo que o time de Serra Talhada vai subir. Por isso que ele está querendo saber muito da Série A2. Beleza, Júlio? Pode cobrar aqui Série A2 de Pernambucano. Vamos falar muito aqui nos nossos programas do nosso blog do Torcedor No Ar. Mais alguma pergunta do esporte, Raul, para a gente passar para o Santa Cruz na reta final do programa? Do esporte, eu acho que só. O Davidson perguntou qual o jogador mais importante do esporte. O jogador mais importante do esporte nesse momento, eu acho que é o Iago Maidana, o zagueiro. Não falando assim taticamente, uma questão tática, talvez pudesse até ser o próprio Thiago Neves ou o André quando de fato for titular, quando pegar mais ritmo de jogo, mas eu vejo no momento o Maidana. Por mais que ele não tenha jogado as últimas partidas, eu acho que ele dá uma liderança técnica no sistema defensivo que é muito importante para o esporte. Eu acho que só a presença dele já traz confiança para esse sistema defensivo. então, olhando esse aspecto psicológico, eu vejo hoje o Iago Maidana até pode ser um líder do grupo, ser o cobrador de pênaltis oficial, mas se fosse falar por questão tática, eu acho que talvez o Thiago Neves estivesse bem, o próprio André, o Neilton, por exemplo, poderia ser essa peça, mas eu acho que esses jogadores estão abaixo. Tanto é que, por exemplo, o Maxwell vem entrando sempre nas partilhas. Então, por questão psicológica e de liderança, eu vejo hoje o Iago Maidana. Eu diria o Thiago, lógico que em condições físicas boas, mas eu acho que o Thiago tem uma capacidade técnica muito, muito importante para esse time do esporte. Então, o Thiago estando bem, para mim, ele é o jogador mais importante da equipe do esporte. Show de bola! Então, dá boa noite também ao pessoal que participou. O Davidson Bernardes, meu São Paulo, está se recuperando. Está sim, 9x1. E como? E como se recuperou. o Edmaceu aqui com a gente, Antônio Brandão, Rinaldo Silva que fala de Santa Cruz e o nosso assunto agora. Por favor, Camontanga. Vitório Roberto Sarmento, Santa Cruz empatou com Floresta 0x0 no último sábado, já tinha perdido para o Manaus na estreia 2x0 e tem apenas um ponto nesse começo de Série C, um começo complicado do Santa Cruz com o time ainda mostrando que precisa evoluir bastante. Eu escrevi no blog do torcedor e também no Jornal do Comércio que a evolução do Santa se dá a passo de tartaruga. Você concorda? Concordo. O time teve um mês para treinar antes da estreia da Série C e qual foi a evolução? Uma pergunta até que eu faço para o Vitor Radional poder interagir com a gente. Qual a evolução que ele viu no sistema, por exemplo, ofensivo do Santa Cruz? Na minha opinião, nenhuma. um time que quando enfrentou o Náutico pela semifinal pernambucano você não viu um time criar absolutamente nada. Aí tem muito torcedor pegando no pé do Pipico ele pode estar numa fase sim mas não tem nenhuma construção de jogada. Você colocou o Adriano Michael Jackson no ataque também é um jogador que se movimenta muito mas você não viu ele finalizar. Não apareceu, né? Não aparece. O time do Santa não cria não tem saída de bola não tem saída por ataque os laterais até são ofensivos mas você vê eles pouco construindo com alguma coisa uma tabela com ponta não tem é muita tentativa de jogar centralizado uma tentativa de jogar pelo meio só que aí o meio é muito aparelhado o time do Santa Cruz ele defensivamente ele pode até estar um pouco mais em conjunto acho que o ponto baixo contra o Manaus foi o lateral Julinho que as jogadas do Manaus era sempre por aquele setor mas já houve uma melhora na última partida contra o Floresta agora o time não cria vai colocar o Pipico vai colocar o Michael Jackson pode ser que o Alex Pernambucano estreie a Rigor foi uma duas chances um chute do Frank fora da área que o goleiro fez uma grande defesa e a cabeçada do Bruno Calixto que passou também perto então muito pouco o Rinaldo pergunta aqui Raul se esse time do Santa treina mesmo no jogo ninguém acerta nada só Chiquinho e o goleiro Anderson ele colocou e o Chiquinho muito mal no caso é o Jordan o Chiquinho tinha uma possibilidade a única jogada que o Sacrício tem que é a jogada mais fácil do futebol é a bola parada digamos assim mais fácil entre aspas que é o Chiquinho ele tem essa qualidade só que nos últimos jogos até no Pernambucano mesmo o Chiquinho não está acertando absolutamente nada as cobranças de falta do Chiquinho vem sendo muito mal executadas as cobranças dos canteiros também ou seja até aquela questão a bola parada o Chiquinho não está bem mas a bola parada pode decidir nem isso vem acontecendo então assim é difícil porque a gente não pode ir mais aos treinos dos clubes a gente não está acompanhando mais o treinamento no dia a dia não tem essa possibilidade quanto da pandemia então fica difícil a gente saber o que está acontecendo quais são os treinamentos do Bolívia porque ele não consegue fazer esse time jogar ofensivamente é um time nulo na questão ofensiva agora um até um comentário sobre esse time do Santa Cruz é um time que não tem sequência desde o começo da temporada esse time do Santa Cruz é marcado por não teve um time muda muito muda mudança vai para o terceiro elenco em seis meses não tem sequência de time não tem sequência de treinador isso dificulta muito na formação e no próprio desenvolvimento de qualquer time não dá para ter uma evolução se você não mantém não tem sequência eu até tenho esse número aqui o Santa Cruz fez 29 contratações na temporada e ainda assim é um time muito deficiente a gente olha para o Santa Cruz hoje e vê um time que precisa de contratações então é preocupante eu diria que é preocupante esse início de Série C do Santa Cruz a gente já falou isso até aqui no programa que com as contratações que chegaram para a Série C se criou uma expectativa de que o Santa Cruz pudesse evoluir em relação ao que a gente viu na Copa do Nordeste no Campeonato Pernambucano mas nessas duas primeiras rodadas ainda não se viu essa evolução e numa competição como a Série C que tem 10 equipes apenas então é mais curta do que a Série A e do que a Série B se essa evolução demorar muito para chegar isso pode ser fatal na busca do Santa Cruz faz uma variação faz duas linhas de quatro e dois e o Pipique e o Wallace pernambucano na frente por exemplo não precisa necessariamente jogar com três no meio dois pontas e um centroavante acho que o sentimento é isso que o Antônio Brandão falou aqui primeiro ele perguntou se tem alguma novidade do Santa para hoje é Antônio a novidade de hoje saiu no B de nome do Marcão goleiro que era do Náutico é a novidade de hoje no Santa Cruz e a perspectiva do Wallace jogar no próximo jogo contra o Ferroviário que é só na segunda-feira da próxima semana e o sentimento que ele falou que eu até escrevi isso hoje que cada um jogo é uma expectativa de melhora para o Santa e aí vem a decepção porque havia essa expectativa para o começo do campeonato o tempo que o Santa passou treinando em aldeia os jogadores que chegaram e aí perde jogando muito mal do Manaus e aí contra a equipe do Floresta primeiro jogo em casa algumas estresse também não jogou bem então meu sentimento também é esse Antônio que cada jogo é uma decepção mas espero que isso melhore e fica um temor de acontecer algum tipo de protesto por exemplo porque eu moro para a zona norte do Recife e passo em frente ao Santa Cruz para poder vir aqui para o sistema jornal do comércio de comunicação e tem uma faixa lá na frente de acabou a paciência acabou a paciência não sei se foram torcedores organizados que colocaram parecia muito uma faixa de pichação famosas pichação populares e estava lá na frente da sede do Santa Cruz e fica já essa preocupação a pressão é muito grande em cima dos gestores do Santa Cruz porque eles tiveram um discurso muito forte a torcida comprou esse discurso só que os torcedores se a gente olhar nas redes sociais o parâmetro a paciência de fato já acabou porque você já tem três treinadores e não só isso mudança de diretor de futebol e um terceiro elenco praticamente você tiveram jogadores que foram contratados a curto prazo com contrato de produtividade mas que não produziram absolutamente nada e os reforços que chegaram agora por exemplo também não agradando um exemplo você tem o Alan Cardoso não me pareceu que o Santa Cruz fez tanto esforço assim para renovar com o Alan Cardoso e você substituiu com o Juninho que na primeira partida foi horrível não agraveu horrível então assim só que o presidente Joaquim Bezerra disse que tudo que foi pedido para ele para a Série C ele cumpriu pré-temporada a final do Arruda campo de treinamento reforço então a pressão aí no Fabiano Melo e no Bolívar mas aí a questão agora dentro de campo pode reformar a fachada pode reformar tudo ele até disse não posso entrar em campo e jogar se dentro de campo não fluir se as contratações e o elenco não subir cada ano vai piorar em entrevista à Globo bom Robert obrigado parceiro pela sua participação aqui aos amigos também no chat o Mundo Fortaleza entrou aí né Raul Fortaleza Maior do Nordeste Fortaleza Maior do Nordeste Fortaleza vem bem na Série A e obrigado aí ao pessoal que participou que interagiu com a gente durante todo o programa isso vamos aquecer essa rivalidade para o jogo de domingo de Fortaleza Esporta pode vir gente embora bom gente valeu para o nosso blog que eu sou no ar de hoje um abraço também para o pessoal de Senai Senai o melhor ensino técnico parceiro aqui do programa valeu também Antônio que participou com a gente e agora fica vocês ficam com Brasil e Paraguai Paraguai e Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo valeu um abraço o blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal blog do torcedor no ar apresentação Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro Rádio Jornal Rádio História com você na liderança a rádio que você ouve todo dia está com você em todo lugar metade participação do torcedor no ar e aí você está com você